Bom dia galerinha do YouTube, lá vai eu novamente aqui observando a cobra pelo segundo vídeo desse momento Gente, agora eu vou olhar com muito medo, tá? Encontrei um pau aqui Deixa eu ver se ela tá viva ou se ela tá morta Rapaz, pela situação eu acho que ela deve estar morta, mas Essa bicha é meio traçoeira, eu com... Eu tenho medo de cobra Abra aí Ave Maria Sai daí Essa A cobra Ah, gente, então eu, um cara rei não, o povo me chama de menino rei não Essa então, eu e vocês estão vendo aqui Ah, o rei da serpé Uma cobra Ah E ela tá de bucheio, hein? Ixi Rapaz, é muita... Rapaz, ela tá morta, viu? Ela tá morta, mas eu não Não quero mais não Tchau, gente Vem comigo